O mercado da bola continua bastante movimentado e as equipes trabalham em busca de reforços para a temporada. O craque argentino Fernando Gago, do Boca Juniors, está no radar de um grande clube da Série A para a disputa do Campeonato Brasileiro 2018. Segundo informações do portal Fox Futebol, Gago interessa ao São Paulo Futebol Clube seria o grande sonho do treinador Diego Aguirre para o restante da temporada. O clube paulista teria oferecido salários que giram em torno de 350 mil reais mensais e aguarda uma reunião com o empresário do jogador para discutir tempo de contrato. O diretor de futebol do Tricolor, Rai, deve viajar para se reunir com a diretoria do Boca Juniors que estaria disposta a negociar Fernando Gago com o São Paulo. Ações do portal Fox Futebol O tricolor paulista está tentando repatriar o atacante Robinho, que está na Turquia. A chegada do jogador seria para repor a saída de Marcos Guilherme, negociado com a Arábia. Os dirigentes brasileiros já teriam se acertado com o jogador, porém falta a liberação da sua atual equipe. Mais informações devem surgir nos próximos dias. Fiquem ligados no canal. São Paulo tem o novo alvo no mercado. Trata-se do volante Guilherme Torres, do La Coruña, da Espanha. O jogador de 27 anos está no futebol europeu deste 2014 e com boa passagem pelo Corinthians. Ficou muito caro para o clube espanhol depois do rebaixamento para a segunda divisão e com isso deve sair o retorno ao futebol brasileiro.